Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, mora em fama de Afazenda 13. Dinho corre o risco de ser expulso do riávit após Rico acusá-lo de suposta agressão. Rico se irrita com ironias, joga café fora e briga com Dinho. Bate em mim. O cremão esquentou entre os peões após a conclusão da terceira roça de Afazenda. Rico perdeu o controle com a provocação dos participantes pela saída de Érica. Armou confusão com o ato de jogar o café fora e teve forte discussão com Dinho. Rico ouviu Tati debochar pela saída de Érica. Dê descontrolou com o fato da banqueira não cair em suas provocações. Ele saiu em disparado para a dispensa com a meta de jogar o café fora, como havia comentado que faria para cutucar seus adversários. Ah, tome muito café, porque o que está aqui na dispensa vou jogar fora, gritou Rico. Por mim, não é meu dinheiro, zoou Tati. Rico não pediu Daiane e Amine. Fica à vontade, amor. Joga a dispensa toda, provocou Tati quebra barraco. Erasmo e Bill cercaram Rico e tiraram o pote de café pedindo para o peão ter calma. Dinho, por sua vez, se revoltou com o fazendeiro da semana. Veu as ameaças aos peões e começou a berrar em sua orelha. Joga fora, seu vacilão. Joga fora mesmo, disparou Dinho. Eu jogo, respondeu Rico, que recuperou o pote de café e saiu correndo para fora da sede para cumprir com a promessa. Rico, volta para cá, gritou Vara e Botino. Volta, você não muda mesmo, cara, acrescentou ela. Na sequência, Rico retornou para a sede, gritando e provocou Dinho, que estava sendo seguro por Tiago e Erasmo. E Tati quebra barraco. Joguei fora, provocou Rico. Você é um vacilão. Vamos ver se você tem um peito lá fora, gritou Dinho. Bate em mim, bate em mim, bate em mim, debochou Rico na intenção de causar a expulsão de Dinho. Os peões se assustaram com a ira de Dinho e o isolaram em um canto da sala para dar fim à briga. Dinho, porém, seguiu aos berros, xingando Rico. Aqui dentro você não tem peito. Você é homem igual a todo mundo. Lá fora eu pego você. Lá fora eu te pego, seu pontinho, pontinho. Por fim, Rico bateu na porta para chamar a produção de fazenda, com a intenção de acusar Dinho Alves de ter tentado agredi-lo. Produção, ele botou o pé para eu cair. Guiaraújo rebateu aos gritos do Rico, que estava sendo arrastado para dentro do quarto por Amine e Daiane. Não, não faz isso, mas não caiu, finalizou. É, para quem acompanhou aí, né, o Dinho parece ter colocado o pé na frente. O Rico chegou a tropeçar, mas não caiu. E a produção aí, né, o pessoal do Rico aqui fora no Instagram está tentando aí ver com a produção da fazenda a respeito dessa suposta agressão aí contra o Rico. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? O Dinho passou dos limites ou o Rico está provocando a todos lá dentro da casa, procurando a expulsão de algum dos peões? Deixa aí nos comentários. E eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, você estará recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.